Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, um vídeo curto, atualizando vocês das novidades e o que eu ando produzindo por aqui. No vídeo de hoje eu quero te mostrar essa folha maravilhosa, super fácil, bem econômica, uma folha natalina, tá? Pra mim tá fazendo aplicações em barradinho, já se preparando aí para a pronta entrega de natal e final de ano. No vídeo de hoje também eu vou te mostrar essa florzinha maravilhosa, flor real, modificada, toda trabalhada na linha Anne e a folha também. E também vou te mostrar o modelo do barradinho que eu vou tá confeccionando. Todas essas peças que eu vou mostrar pra vocês são modelos novos, tá? Que eu quero tá mostrando pra vocês, lembrando que eu vou deixar a videoaula, vou tá atualizando vocês, vou te dar dicas, tudo certinho nesse vídeo bem rápido. Apenas 5 minutinhos e eu vou te resumir tudo isso nesse vídeo. Essa flor ficou muito linda, bem fácil, coloquei uma pérola bem grande pra dar um charme, né? Pra dar um destaque a mais. Tem vídeo aula dela lá no nosso canal de barradinhos, inclusive eu dou a dica de fazer a folhinha, esses detalhes aí dos raminhos. A folha também já tem um vídeo lá no canal, vou deixar tudo pra vocês. Ficou um tamanho pequeno, pois eu trabalhei com a linha Anne. Pra mim tá fazendo a aplicação no esbarrado, mas se fizer no fio, né? O barbante 6, ela vai ficar bem maior, tá? Muito fácil, ficou muito linda. O barradinho também ficou bem fácil, então eu já confeccionei aqui as 3 flores e as folhas. Pra mim tá colocando no barrado. No dia de hoje eu vou tá gravando a videoaula, já deixando tudo certo lá no canal de barradinhos. A videoaula já do barrado e da flor e da folha. Vai tá tudo no canal. Estou me organizando aqui já pra gravar. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês também o modelo e todos que eu vou fazer hoje, tá bom? E também vou te passar o valor aí sugerido, o valor que eu vendo. Então fica comigo até o final desse vídeo. Pessoal, eu já tô aqui me preparando pra produção de Natal. Estou com várias estampas de panos de prato natalina. E eu quero tá fazendo aqui aos poucos e-mails e encomendas, né? As videoaulas já deixando aqui pronta para a pronta entrega, tá? É uma dica aí que eu quero deixar pra vocês nesse vídeo. Pra quem trabalha aí com encomendas, vai fazendo e-mail às encomendas. Mas coloca o propósito de você fazer um pano por dia ou dois barrados, né? Por dia. Que aí vai dando certo, né? Você vai mesclando entre uma encomenda e outra. E vai conseguindo montar aí a sua pronta entrega. Então vamos lá. Olha só pessoal, já gravei a aula. Ficou assim, ó. Gravei nesse tom, o branco com rosa bebê. Olha só que lindo. Olha só como é fácil esse modelo de barrado e bem econômico. Fiz esse detalhe aqui na lateral. Ficou bem legal. E ficou assim, ó. Olha só. Trabalha bastante as correntinhas, né? Que ficou aí um barrado bem econômico. E o que vai dar aquele tchan, né? O que vai dar aquele detalhe no barrado vai ser as flores e a folha. Esse aqui, rosa com branco, eu vou colocar a florzinha. Que vai ser essa florzinha aqui, ó. Com os raminhos já na flor, tá? E olha só que detalhe que vai dar no barrado. Se quiser, também você pode colocar as folhas, né? Que também vai dar super certo. Se eu colocar essa flor aqui, ó, amarela. E colocar essas folhinhas aqui, vai dar todo um charme. Olha só que lindo que vai ficar. Uma flor bem simples, né? Porém, dá todo o charme no barrado. E aí, o que vocês gostaram? O que vocês acharam? Eu quis trazer um modelo bem simples. Porém, aí, bem elegante, né? Bem charmoso. Pra estar colocando nas estampas natalinas. Claro que essa é uma opção. Tem vários modelos aí, bem mais fáceis, né? Mais econômicos. E aqui está a produção que eu fiz hoje. Olha só, pessoal. Fui essas três combinações, como vocês estão vendo aí, maravilhosas. Videoaulas já gravadas. Tudo liberado lá no canal. Pra você estar indo lá e também se aventurar, confeccionar esses modelos maravilhosos, fáceis e vender bastante também. Pessoal, esse modelinho aí, eu vendo aí a R$18, tá? Mas um valor sugerido pra vocês aí de R$15 a R$20, dependendo do valor que você paga no seu pano de prato ou a linha que você usa. Eu usei linha Animas já pra você também confeccionar na linha de seda tranquilo, tá, pessoal? Na linha de seda grossa. E ficou assim, incrível, maravilhosas. O que vocês acharam? Quer ver mais detalhes? Passa lá no meu Instagram, que lá vai ter as fotos. E esse foi o vídeo de hoje. Foi o meu trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra tá me apoiando, tá apoiando o nosso canal. Deixa aquele comentário qual combinação que você mais gostou. Então, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. O link vai tá na descrição desse vídeo.